... Alguém ou grupo de pessoas tem que ser responsabilizado pela má situação em que esta terra se encontra. É urgente encontrar a resposta. Quem são os culpados? Sem sombra de dúvida, eu acho que são os militares. Para mim e políticos. A meu ver é a sociedade civil. As opiniões divergem. Afinal, batem que culparos? A parte do ramal é canta hino nacional. Poca se vi. Estorre real de Guiné-Bissau. Nós jovens no cancun-si. Não vira macaco, limita songhalls. Nós cantamos hipop, não dá-se orgulho. Se não cantando no creyone. Aparelho do Estado abalado. Pago um sonho generalizado. Finanças, conhecidas, orfãnicas, Estaca e taquem com o bado. Fronteiras, escandalizado para imigrantes. Traficantes. Não vira matemíso. Venha de jovens delinquentes. Cada pessoa da escola a cada lado. Com um barbunço e bancário. Algum ano aqui na grande título. A lei na duva sempre na bancária. Que nesta base de Yagos Russo não está parado Dito que comer dinheiro é susso, o bom tem nem o homem falado Trabalho e catrabalho, sem dinheiro o povo cansado Não é que ele estica para vender as terras, bom te indica mal criado Todo o chefe da alfândega, tem que fazer nindo os mesquipudo lá Vida muda, que lhe contou, tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser Porque a tua caminha, é uma ropa, que tem que ser, tem que ser Se vencimento e cinco mil, se suba, se pinus, mil Todo o chefe da alfândega, tem que ser, tem que ser, tem que ser Se vencimento e cinco mil, se suba, se pinus, mil Todo o chefe da alfândega, tem que ser, tem que ser Culpado, meu irmão, se não é ser culpado, já não é tudo Culpado, já vou com o papel culpado, já vou sur, mas tem que ser culpado Os mais vermelhos, cabos, tudo bom com si No cara, te ama, se não me babia, nós tamo inculpado Não vira suporte da nação, babia do mamão, governação Futuro dessa terra, só por deba ser do resolvido Se tudo o chefe passa cedo, pegadores, que tapense Não há objetos manipulados, babi, de sete cabeças Pássaros, governantes, que está tratando-se um escravo A culpa, em caçoteles, a nós tamo inculpado Guiné, se pesa em missa, a luz da pesadela, cana bali O caribense não pensa assim, não esperá ser batamuri E que é hora de a nossa tudo, não encará responsabilidade Não está nem a criticar, porque não preocupa alguma cidade Terra pequenina, desorganizado Guinéz e Linguarado, na área cera, caro espitado Bota lixo na estrada, bota fezes na avenida Tudo de menino, bascola, brigadores, me disse e mora Droga, tinha guilé, e um brindinho no cenário E um alferro que não cabe, tudo passa a ser de um empresário Aí eu culpado Com o chefe da alfânica Tê-dé-dé-dé-dé-dé-dé E que faze nindo os meus que pôr no lar Vida, muda, cala e contou Tê-dé-dé-dé, spendei menino,oso Imata, muda, causada de 있는什 replacement E isso aqui enfim, hein, N anxious Se o destino os cinco meses April jijalki, Jardim, dia de 2018 Controlado com mochio, esse e o Senhor problemas por treballos Segundo isso sujado, mas com puxos Nós temos muitos todos os rausos Nós temos-nos culpados Controlado com mochio, esse o Senhor Pool Eles tem-nos culpado Nós temos um golpe Obrigado São curiosos, e o Senhor Тихja E os matizam Jesus Nós temos muitas mulas Nós temos Celso Boca de bubina, creme com vontade de papia Amém do forca se a boca, bostudo e bostudo em papia Quem desmede e denuncia a papia de gente a casquia Se a conta, camaradas puri canfia É fia ou é canfia, não puri chomado pra bofia Vai torturado secretamente, moco no suma de costume Pra que a culpada não é metade, nunca não cana choma esse nome Custa não ser uma sora corrupto, mano, que tá morrendo de fome Guardado na chiquilinha, visto em papia a segurança que é Bofia escapou pra ninguém que tá conta que é da aldeia Iba sul cedo corrupto, simu fim de miss, catachiga Pursori stabini nota, pabia fim de miss, catachiga Médicos stabini mesinho, pabia fim de miss, catachiga Paga escola de menino renda, mwajanta a casia Camarada, puri student, noti isi uparco pasão de população de piti purada Diputado na recebe bilhões, na disini zakalata Ministro na recebe bilhões, na vasis pakarata Borsa na ministerio, na bandeja, kita kulkado Simu pape, kata nasi atentos, bukata selecionado Formaram-se em trabalho, purpa nos tango, pa contango Enquanto patetas de cartera, na perda estômago com frango Mudem que se é do PRS, pus ou PJC Botei nem bom trabalho, ou caça ou xeme-se Se não, na perda estômago, cabeça na comeca Se não, na perda estômago, cabeça na perda estômago Guineo, ye 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 Que cu gineces na chora Que na chora non couvien mais Mandar di te na terra Guineo, ye 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 Que cu gineces na chora Que na chora non militar Risco Kanisha no vivi na paz Culpados 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 Culpados